Ok, ok. Milene, a ex-mulher do Ronaldo, o fenômeno desencalhou. Veja quem bancou o cumpido. Para tudo, Milene Domingues vai subir ao altar. Brincadeira. Você que liberou, foi lá casar? Não, ainda não, ainda não. Milene Domingues estava em um estúdio aqui em São Paulo, atacando de modelo para uma revista de noivas. Já tinha se vestido de noiva antes? Já, né? Já, eu já fiz, acho que o meu primeiro trabalho que eu fiz vestida de noiva, eu tinha uns 15 anos, foi para um comercial na época da Copa. E apareceu uma noiva fazendo embaixada, e essa noiva fazendo embaixada era eu. Já quanto a modelar, Milene garantiu que sua praia é outra. É mais fácil jogar bola como entrar futebol. Do que usar o vestido de noiva? Não só o vestido de noiva, mas tirar foto como modelo, né, meu filho? É um pouco, não sei onde a gente coloca a mão, a postura, enfim. Mas o fotógrafo máximo é o máximo, e ele ajudou bastante. Sabemos que Ronald é o filho ciumento, então, será que ele aprovou o vestido da mamãe Milene? Aprovou o vestido de noiva? Pensando bem? Vai, aproveita. Estou de bom humor, hoje. É que você olhou muito, teve alguma coisa, é tomara que caia ali, decote? Não, acho que está bem. Eu, que nem muitas pessoas hoje em dia falam, curto, né? Você curtiu? E vai compartilhar? É, o vestido foi aprovado, mas já quando o assunto é casamento... A mamãe vestida de noiva, libera ela pra casar? Sei que ela está feliz aí, ó, está namorando e tal. É, ela está... O namorado está ganhando bastantes pontos comigo, e... O cara é gente boa? É, gente boa no fundo, no fundo mesmo, né? Mas é gente boa sim. Bem no fundo? Não. Não, acho que já ganhou bastante pontos, né, meu anjo? Um companheirão. Acho que no final, isso conta muito pra mães que já são separadas e têm um filho, ou seja... Eu acho que no meu caso, o homem é até mais fácil. Eu acho que ganhou antes o Ronald do que eu. E agora um fato curioso. Ronald atacou o de cupido. Os meus pais se separaram também, e a minha mãe, quando começou a namorar de novo, eu fiquei com muitos ciúmes. Com você rolou isso também, ou você... Não, até que não muito. Até que eu conheci antes o namorado da minha mãe. Então, eu meio que... Ele que... Ele que foi falando que a gente combinava, que tinha os mesmos gostos. O Ronald é um bom cupido, viu? Olha, parabéns pra você, porque eu queria ver ele longe da minha mãe. Não, o Ronald eu acho que ele me achava muito só, né, meu filho? É, a verdade é que fazia tempo que a minha mãe tava soltando, então... Ah, só era eu e ela, então às vezes sentia falta de ter uma pessoa dentro daquela casa, então... Eu tava procurando, sim, mesmo, por alguém pra não deixar ela se sentir tão sozinha, né? Eu tô procurando, sim, mesmo, por alguém pra não deixar ela se sentir tão sozinha, né? Eu tô procurando, sim, mesmo, por alguém pra não deixar ela se sentir tão sozinha.